Convido a todos a sentarem e me tolerarem por meia hora. Agora, para ser mais fácil esse momento de me tolerar, eu vou sortear alguns brindes. Sortear não. Em questão, vão ganhar um brindezinho. Quantos estão acampados aqui? Eu vou sortear um negócio que é muito importante para quem está acampado aqui. Não é isso. É isso aqui, uma toalha. Nós vimos nos campos anteriores como era importante, como fazia falta uma toalha. Já já lá vai para um candidato. Vem. Você vai fazer comigo, aparente? Você vai fazer comigo, aparente? Não, eu estou com o seu. Obrigado. Bem. Meu nome é José Antônio Mendes Fernandes. Eu sou o diretor do Banco de Brasília. Eu sou o Head de Transformação Digital. Sou responsável para inserir o Banco de Brasília em um novo patamar. Em uma nova jornada, como dizem vocês. Nesses dias, vocês vão ouvir uma série de pensadores, uma série de estudiosos, falando sobre inovação, falando sobre mudança, o que é importante e o que não é. Olha, essa palestra aqui é diferente. O que eu vou falar é o que a gente compra desses consultores e o que a gente aplica na prática. O que que, na verdade, acontece nesse dia a dia. Como que eu transformo ideias, como que eu transformo a opinião dos gurus na realidade. Eu vou trazer daquele palco o que as pessoas acham para o que realmente acontecem. Para que, quando eu escolho um executivo, quando eu escolho uma pessoa para trabalhar na minha equipe, o que eu converso, o que eu mostro para ele, da vantagem dele trabalhar comigo. E eu também quero saber o que que eu vou tirar de bom desse camarada que vai integrar um círculo fechado. Essa é a realidade do dia a dia. Essa é a realidade que vocês vão enfrentar. Aqui, nessa plateia, tem gente que já sentou com vocês, como vocês, e hoje está colhendo os frutos. Tem gente como eu, que já está há muitos anos no mercado de banco e está se reinventando. Eu achei muito interessante, um camarada ontem, o Dado Schneider, ele falou uma coisa muito interessante. Ele tem a minha idade e um pouco menos do meu peso. Diríamos assim, umas 500 gramas menos que eu. E ele falou uma coisa interessante. que ele tem um tanquinho no cérebro. Então, ele não é que nem o meu amigo Átila, que é um... Cadê ele? Cadê o Átila? Átila está aqui. Ele é aquele meu amigo Átila, que faz crossfit, que é atleta, que tem um tanquinho aqui e tem um tanquinho no cérebro. Mas eu tenho um tanquinho no cérebro, certo? E eu vou falar sobre isso agora. Bem, inovação. O pessoal da campus mandou uma mensagem para mim. Fale alguma coisa diferente. Seja diferente. E eu vou dizer o que é inovação, sobre o meu ponto de vista, é diferente. Bem, inovação. Pode passar. Como que eu passo isso aqui? Você que passa. Inovação. Começa com o I. O que é o I? O que vocês imaginam que seja o I? Valendo uma toalha. O rapaz aí. Diga o I. Eu. Você? O I é você? Não é. O que é o I? Inovação. Não. É. Não. Não. Hã? É a sua toalha. Como que é o seu nome? Priscila. Você é de Brasília? Muito bem. É a Priscila. E é... Inteligência. Por que inteligência? Porque é a partir daí que nós construímos todo o processo de inovação, todo o processo de inserção de uma nova, de uma nova, é... do novo cenário na companhia. Ontem eu vi uma... Ontem o meu amigo Kleber, aquele rapaz que está fotografando ali, ele postou uma... uma apresentação aqui de uma das pessoas que eu achei extremamente legal. Ela dizia assim, qualquer pessoa pode se tornar um gênio. é necessário o quê? Criatividade, vontade, desempenho e o mais importante, uma chance. muitos de vocês têm uma oportunidade ímpar de se tornarem gênios, desde que tenham uma chance, desde que tenham a oportunidade de se dedicar a empreender. Essa inteligência, ela é muito interessante, por quê? Ela busca uma questão extremamente importante. Dedicação. A pessoa tem que ter a capacidade, a capacidade de ter uma ideia e transformar essa ideia em algo entendível por alguém. Não adianta você ter uma ideia e não fazer ela entendível por alguém. O que nós temos com isso? Nós temos um raciocínio que ele precisa ser preparado, doutrinado para se transformar numa ideia. A segunda parte do inovação é o NOVA. O que vocês acham que tem depois do NOVA? O que é novidade nesse cenário? Agora vai fazer uma garrafinha porque isso é muito fácil. O que é uma NOVA ali? O que é o... Quais são os principais atributos hoje do NOVA? Hein? Você vai falar de novo? O que é que tem? O que é novidade nesse cenário? O que mais vocês têm ouvido sobre isso? Eu ouvi? Não. Isso é uma... É uma parte dessa novidade. Ninguém vai falar? Quem vai falar? Diga. Não. Eu vou dar uma dica. O que que... Qual o atributo que todos defendem que nós temos que ter hoje para enfrentar esse novo cenário? Criatividade também, mas é uma outra coisa. O que é fazer diferente? O que que é romper paradigmas? Não entendi. Olha, como você foi tão dedicado é disruptura. Opa! Essa nova é disruptura. Todo mundo está falando nisso. O que é você trocar? O que é você? Tem um camarada que disse outro dia aí que tudo que nós aprendemos até agora não vale para amanhã. Tudo que nós temos de bagagem não é garantia de sucesso. E esse é um atributo que eu vejo quando eu vou contratar uma pessoa do meu time. Ele entender que todo o passado não é suficiente para o que ele vai fazer para o futuro. Na minha equipe eu tenho um cara que ele fez um projeto que pagou na minha opinião o salário dele para o resto da vida. Por quê? porque ele fez uma inovação ele fez um projeto que foi reconhecido nacionalmente e que nossa empresa o banco a nossa companhia usa até hoje. O que ele criou está na boca de todo mundo como se cada um de nós fosse proprietário hoje. E ele está no grupo desse novo grupo de transformação digital como eu se reinventando buscando uma disruptora. Ele é um pouco mais velho do que a média de idade de vocês mas ele está lá. Ele está aqui também eu não vou mostrar que ele não. E aí o que que eu tenho com isso? Eu tenho a capacidade de saber que posso fazer mais. Ontem eu estava conversando com uma pessoa realizada financeiramente dono de uma franquia bastante badalada em Brasília aí eu perguntei você está feliz? Ele falou agora estou. Fui contratado pela empresa para fazer o laboratório de inovação. Eu falei por quê? Por dinheiro? Ele falou não por cérebro. Eu parei no tempo. Esse cara foi meu estagiário há 18 anos atrás se tornou um profissional da área de mercado financeiro e ele montou aquele boteco que tem aqui em Brasília chamado Brasil vexado é um negócio de carne de sol esse negócio aí e ele é um cara brilhante e ele está se renovando e aí o que que nós temos mais? Nós temos mais pode passar ação esse é muito fácil esse é muito fácil o que que temos nessa ação diga atitude tá atitude é atitude é você ganhou uma garrafinha nós temos alguns predicados vontade criatividade desempenho lembra o que que a garota que fez a palestra aqui ontem você falou todo mundo pode ser um gênio desde que tenha desempenho esse cara que eu falei agora sobre o que ele fez no banco pra mim é um gênio porque ele teve atitude vontade criatividade e desempenho então o que que eu quero trazer pra vocês eu tô trazendo o papel do que um cara que nem eu que contrato as pessoas que convivo com as pessoas o que que eu busco o que que eu exijo nós estamos fazendo um hackathon e provavelmente se houver uma um sucesso que nós estamos esperando o grupo que o grupo que ganhar nós devemos incentivar eles a desenvolverem ideia dentro de uma das nossas iniciativas de fomento vai depender exatamente atitude vontade criatividade e desempenho com isso eu tenho o que eu entendo por inovação pode passar inovação pode passar próximo inteligência estrutura atitude vontade criatividade e desempenho e agora depois que eu falei o que é inovação para mim alguém gostaria de completar alguma mudança nesse conceito de inovação alguém pode falar atleticano aí inovação não é inventar ousadia inovação não é inventar bora ver pode passar pode passar invenção é diferente de inovação tá aqui essa aqui tá tá ali eu vou precisar de umas toalhas daqui a pouco invenção é diferente de inovação inventar não tem nada a ver com inovação não tem nada a ver com inovação eu quero dizer pra vocês que durante esses alguns anos alguns anos que eu tô trabalhando já vão ser mais de 30 uma das coisas que mais me chamou atenção foi que os inventores nunca tiveram sucesso os inovadores tiveram sucesso e aí nós temos uma mudança pelo seguinte a inovação não é necessariamente algo completamente disruptivo o cara vou lançar uma ideia nova a inovação enquanto estratégia ela tem um ganho quantitativo muito forte mas inovação enquanto valor da companhia ela é qualitativa elas são pequenos ganhos e ao longo dos anos essa questão ela foi se trabalhando nas companhias através de várias ondas como a renovação criativa como da qualidade total várias mudanças vieram a ser feitas então esses ganhos incrementais também são inovação nós não precisamos ter os gênios mudando páginas tendo ações disruptivas para dizer essa é uma inovação esse grupo é inovador não o que é importante é o que gera valor para os clientes o que leva o que gera valor para a sociedade e uma questão interessante dentro desse princípio todo pode passar próximo dentro dessa desse cenário nós ouvimos aqui também nos palcos que a próxima onda está envolvida em duas questões cognição e inteligência artificial ouvimos também e aí é um cara muito baralado entre vocês que falou que a nossa próxima década é a década dos dados das informações e aí se fala em analytics se fala em questões de bancos de dados em big date e ele trouxe aqui um conceito que a gente já vem discutindo eu e um desses caras que está ali na ponta small date e ele falou ontem aqui o capra falou ontem disso então senhores fiquem atentos não só as grandes ondas só os grandes movimentos fiquem atentos aquelas questões que estão nos detalhes vocês que muitos estão no banco da faculdade não acreditem que a sua profissão vai ser a sua profissão daqui a dez anos e não tenham medo de pensar nisso não tenham medo de pensar nisso a sua profissão o que você está estudando com certeza daqui a dez anos não será a profissão que você vai exercer ontem teve uma pergunta muito interessante um estatístico virou para o capra e perguntou o que ele teria que fazer para ser um cientista de dados esse é um cara que é baralado que é o bababá dizem que lá no vale do silício as baladas as festas as meninas que encontram rapaziada nas boates perguntam duas coisas só para os caras e saem com os caras só ou se eles forem cientistas de dados ou se eles forem empreendedores se já tiveram uma startup eu estou perdido porque eu já passei da idade de sair com essas meninas e mesmo assim eu nem sou cientista de dados e nem estou sendo lá muito empreendedor em startup eu já peguei uma empresa grande para fazer e aí o que é que nós temos nós temos atitude ficar atento que você tem que ser ligado no que muda a cada dia você tem que perceber inovação você tem que perceber de ruptura mas você tem que saber o que é a nova onda pode passar por que que as startups são as inovadoras olha quem é mais velho aqui sabe que empresas jovens empresas jovens não são novidades ideias novas inovadores o SEBRAE já está aí há 30 anos o que que tem de diferente nisso velocidade tem um camarada que é meu colega no banco do Brasil que ele diz o seguinte que ele desenvolvia até um ano atrás um sistema de crédito em três meses e que hoje é inconcebível ele quer um sistema de crédito em 42 horas e eles desenvolveram em 47 horas um sistema de crédito por que tecnologia atitude método de trabalho isso que agregou nas startups hoje você pega um camarada preparado para ele ter velocidade hoje você exige de um camarada que nem vocês velocidade por que vou pegar aqui um um camarada quem é quem é programador aqui vamos ver quem é o mais velho de vocês tudo tem a mesma idade vamos lá um programador antigo vamos ver Gabriel você foi programador não né você foi programador de que de Java tem alguém tem alguém mais antigo que o Gabriel que foi programador de clipper clipper olha lá o outro lá passando clipper foi programador de clipper quem hoje usa clipper quer dizer quer dizer quer dizer que ele vai perder o emprego vai perder a punjança vai porque não se usa mais clipper vocês sabem que no banco hoje tem um grupo aí que a gente paga caro pra caramba em todos os bancos são os caras que sabem esse aí eu sabia bem cobol nós temos os coboleiros você né não é você não o Marquinho também sabe cobol tá caladinho ali mas sabe cobol por quê você também sabe cobol aí 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 beleza eu quando aprendi quando entrei na informática em 1978 você tinha que aprender algoritmo que era lógico você fazia três algoritmos pra passar você fazia a Fabi tá rindo né você fazia um balance line e você fazia um lei imprime lei imprime e você fazia um cadastramento de dados olha só e hoje hein pega um maluco desse aqui faz o quê muita coisa o que que nós temos com isso a velocidade que vocês vão ter que ter pra se adaptarem às novas ondas então não se agarrem a uma linguagem se agarrem a um conhecimento a como a linguagem é um método é um método de você dar naquele momento uma solução pra aquele problema a sua atitude o seu conhecimento de lógica ele vai ser nato vai ser nato bem o que que com isso nos próximos dez anos vão definir os outros noventa anos a frente criar produtos dentro dessa nova vocês já ouviram o termo aí economia circular né criar produtos é exatamente perceber o que pode ser feito o que pode ser feito de maneira qualitativa que eu ganhe espaço e que eu ganhe valor para os clientes vou dar um exemplo meu amigo Atila que veio lá de Uberaba para Brasília ele quando chegou aqui em Brasília ele tomava café assim ó assim quem já tomou café no saco todo mundo tomou café no saco certo todo mundo o meu japonês predileto lá de Tupã viu o café lá no Pomar Rogério Nakagawa e aquele japonês ali sabe todas as linguagens que vocês acham que saibam e mais como fazer rápido as coisas e aqui ele usava isso lá em Tupã não tinha essa chica lá em Tupã esse saco então lá o combinado aqui é que eu ia fazer um café com isso acontece o seguinte tinha que trazer e tá aqui ó uma coisa feia não é brincadeira não não é não é cena não ó pó de café que quando cai tem que acertar a dose apesar de eu já ter tentado um milhão de vezes nunca acerto essa dose eu saio mais fraco ou mais fraco e com o saco faz 510 piadas com o saco e depois joga água tinha que ter água por aqui eu não sei onde tá e água tá aqui mas faz o saco e hoje não o que que mudou o que que mudou é que eu vou no meu telefone que eu vou falar pra vocês é fake que eu não baixei todo o aplicativo da Ana Express que essa máquina aqui é do Atila não é minha aí eu chego aqui vou na Ana Express e o que que eu pego eu faço um café programado quando eu chego no banco tá lá o café eu entro na sala nove horas da manhã e aí o que acontece tchau sai o café essa você não esperava que você tá fazendo e aí sai o café isso mudou pra caramba muita gente comprou essa maquininha aqui só por causa dessa utilidade que não serve pra quase nada ninguém sobreviveu ninguém por causa disso mas agregou valor para muitos clientes em banco se eu perguntar aqui todo mundo esperava que eu falasse o seguinte o que que o banco de Brasília tá fazendo o banco de Brasília tá deixando de lado a modernização aquela quantidade enorme de programadores analistas analistas de requisito gerente de projeto e uma série de coisas e tá fazendo o que transformando digitalmente tá rompendo tá deixando de lado e fazendo uma coisa completamente nova sabe por quê porque a maioria das pessoas não quer mais banco trabalhar em banco com certeza o camarada vai ter um problema de quatro ou cinco vindas para se regenerar porque banco é casa de judeu o banco é pra ganhar dinheiro as pessoas percebem no banco uma coisa necessária mas não útil pras suas vidas quando querem um empréstimo tem uma dificuldade quando precisam ter acesso a máquina não funciona nós estamos fazendo diferente nós estamos fazendo desenvolvendo banking ou seja o banco vai estar na sua vida quando você tá lá no facebook vê a entrada de um show e quer comprar a entrada do show naquela hora e só tem aquela oportunidade e o banco dele tá ali no facebook esse é o nosso banco é isso que nós vamos fazer o que que nós temos a fazer na frente pode passar traduzir as boas ideias que vem da onde do mercado e transformar essas boas ideias em resultado pode passar nossa conclusão o que nós fizemos até hoje nos serviu para virmos até aqui só como alicerce aí nós temos aquelas famosas pode passar o app chinês o chat tem 600 milhões de usuários por quê porque tem isso falta nós temos 600 milhões de pessoas que não falam chinês que não falam cantonês que nem a minha amiga Helena que tá por aí e usam esse negócio então nós precisamos saber o que se precisa e o que é possível fazer a cada dia 437 pessoas terão a mesma ideia apenas três tentarão executá-la uma logará a êxito atitude cadê a atitude das pessoas pode passar 1690 surgem os bancos 1944 surgem os primeiros computadores 1980 surgem a internet 1990 os bancos aderem à internet 2000 XX nasce você quantos nasceram aí nesse 2000 XX daqui por que que eu tô perguntando porque eu não concordo com isso aqui porque eu nasci um XX a mais e me consideram um milenial apesar que eu tenho uns amigos aqui que não consideram principalmente o meu filho mais novo que tá ali não me considera o Átila também não me considera a Nanda você me considera muito obrigado a Nanda a Nanda tá com a Ana Júlia ali que faz parte do Banco Novo ela tá com quantos meses? quatro meses e aí os bancos ofertam soluções mobile em 2010 2017 nós precisamos reinventar o banco pra vocês pra nós pra sociedade deixar de ter uma commodity e ter um produto usável que ele esbarre na sua vida que seja pode passar que ele seja importante eu acredito na intuição e na inspiração a imaginação é mais importante que o conhecimento o conhecimento é limitado enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro estimulando o progresso dando a luz e a evolução ela é rigorosamente falando um fator real na pesquisa científica quando eu publiquei isso ontem uma conhecida minha que é PHD em conhecimento ela contestou o Einstein disse que o conhecimento é ilimitado desde que compartilhado eu vou dizer uma coisa a vocês o conhecimento não querendo criticar o Einstein ele tem que ser compartilhado e ele se propaga no trabalho colaborativo usando-se técnicas modernas de desenvolvimento transformando conhecimento em valor utilizando a quantidade mínima de recursos só pra chegar indo pra finalizar nós temos uma coisa interessante nessa questão toda e que serve para as companhias mas servem para cada um de vocês e que é complicadíssimo métricas todo mundo tem que saber o que vai fazer mas todo mundo tem que colocar parâmetros de quando vai fazer e qual o resultado que vai se obter todo mundo tem que ter uma coisa diferente diferente tem que ter indicadores de desempenho façam o dashboard façam painel de controle das suas vidas e marquem o que vocês querem alcançar e quando alcançar lembrem-se que vocês vão ser disruptivos sempre daqui pra frente isso deixou de ser uma onda pessoal isso é um fator é um valor agregado a cada um nós temos uma sociedade a servir nós temos os valores de crescimento de evolução de modernização a seguir mas isso começa por cada um então quando querem estudar estudem esse investimento é pra cada um não tenham medo de virar de vocês serem disruptivos e recomeçarem uma nova uma nova trajetória pensem no que vocês estão desenvolvendo ele é de um proprietário inicial você mas ele tem um objeto ir pra sociedade tem um camarada aí um guru muito famoso que ele tá dizendo o seguinte é o cara que tá falando das organizações exponenciais ele tá falando que tem algumas leis que todos devem seguir se algo puder der errado conserte joga a lei do Murphy pra longe quando estiver entre duas opções escolha ambas vários projetos levam a vários sucessos comece do alto depois a relação entre algo e nada é infinita você obtém uma motiva se você acha que algo é impossível é mesmo pra você um esperto é capaz de lhe dar exatamente algo que não pode ser feito um dia antes de uma coisa revolucionária ela só é uma ideia maluca então eu convido a todos convido a todos a pensarem quem eu sou o meu papel e o que eu posso contribuir e principalmente não tenham medo eu agradeço a paciência de todos a audiência e gostaria de perguntar o seguinte quem quem se considera disruptivo aqui você se considera disruptivo eu vou lhe dar você foi o único que teve coragem de falar que era disruptivo obrigado 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 a todos o banco de brasília agradece a todos essa presença vamos ver aqui o final obrigado Amém.